Você falou de legado. Eu acho que é a mesma coisa, com palavra diferente. Eu digo para os meus filhos, cara, filho ou filha, eu quero ser bem-sucedido. Então se prepara, porque eu faço questão de ser bem-sucedido. E a única maneira de eu ser bem-sucedido não é deixando casa, patrimônio, livros escritos, não. A única maneira de eu ser bem-sucedido é se vocês, que me sucedem, meus sucessores, forem melhores do que eu. Então, filho ou filha, eu quero filhos que se tornem pessoas melhores do que eu em todas as áreas. Isso é ser bem-sucedido. Meu filho vem, me sucede e se torna uma pessoa melhor do que eu. Com o compromisso de se esforçar, como eu me esforcei para eles, para que os filhos deles sejam mais bem-sucedidos do que eles. Então, vocês são meus sucessores. Para eu ser bem-sucedido, eu tenho que fazer meu trabalho direito. E eu quero que vocês se esforcem também, porque eu quero ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é deixar sucessores. Exatamente. É o fruto, né? Os seus filhos são frutos do que você plantou, né? E eu quero ser bem-sucedido. E eu quero ser bem-sucedido. E eu quero ser bem-sucedido.